Não tem necessidade disso aí, como eu falei, de repente o árbitro tá ali observando, ele pode chamar o jogador ali, ainda dá um cartão ali, prejudicar ainda mais na sequência a equipe do Grêmio, então, ainda mais na sequência a equipe do Grêmio, então, não precisa disso. O policial tá ficando doido ali agora. Ali agora é brincadeira, né? O policial atirando ali e acertou. Acertou o Ramon. Acertou o Ramon. Gente, mas que loucura. O policial atirando ali. Agora acertou o Ramon ali. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, gente. Absurdo o negócio desse. Policial totalmente despreparado. Totalmente despreparado o cidadão desse. Isso é um absurdo uma coisa dessa.